Hey, ho, let's go, hey, ho, let's go E aí queridas, e queridos, e queridez, e querido todo mundo Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha receita de bolinho de Mari Uma das minhas primeiras criações aqui no Picoli Da época que era Boteco Vegan, e depois foi Vaca Preta Vegan E depois foi Vaca Atelier, e agora é Picoli E ele continua aqui firme e forte como uma das minhas receitas preferidas Mas antes de aprender este bolinho, este KITUT Que não serve só pra Páscoa, ele serve pro ano inteiro Porque é a coisa mais maravilhosa Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like Já vai se preparando aí pra comentar, pra deixar o seu amorzinho pra mim Porque eu sei que a gente merece Quis compartilhar a receita do bolinho do mar nesse momento de Páscoa Porque eu acho que tem um pouco a ver aí com as tradições Por mais que o vegano já não coma carne, não precise comer o peixe Nessa época de quarentena, quarentena digo da Páscoa, tá? Eu sei que muita gente ainda traz consigo essas tradições Tanto que aqui no Picoli a gente faz as encomendas de Páscoa A gente tem o bacalhau espiritual, que é essa receita clássica portuguesa E todas essas coisas de peixe, elas fazem de peixe vegetal Elas fazem muito sucesso porque fazem parte das tradições Então acho que tem tudo a ver, vocês vão gostar desse bolinho E ele serve pro ano inteiro Porque o nosso bolinho do mar, e agora bolinhos de mar Porque a gente é muito italiana, muito chiquérrima Ele parece muito um bolinho de bacalhau mesmo Sabe aquele bem classicão, que vende na feira Aquele bem português Então acho que tem tudo a ver com essa data Então bora lá Eu tenho aqui batata baroa e batata asterix Elas já foram cozidas no vapor E eu fiz esse purê Olha a textura dela Por ter sido cozida no vapor Ela fica super sequinha Ambas essas batatas, elas já são mais sequinhas Não recomendo a batata inglesa Tenho aqui jaca desfiada Farinha de rosca Mas você pode fazer ele ser sem glúten E usar farinha de arroz Ou alguma farinha de mandioca Uma farinha sem glúten Tenho aqui algas Alga nori normal, aquela de fazer sushizinho Azeite, bastante azeite Lemon pepper Sal Cebola roxa Salsinha E você também pode usar coentro Se você gostar Eu vou começar preparando Uma espécie de marinada aqui Pra minha jaca Pra dar sabor a ela Pra isso eu já vou picar a minha salsinha Vou cortar só uma parte dos talinhos, tá? Aqui continuam os talinhos E eu vou aproveitar eles Ficar bem picadinho Agora eu vou colocar essa salsinha Aqui na minha jaca Picar a minha cebola Quero uma cebola Bem picadinha Então eu vou fatiar ela assim fininha E vou picar ela aqui Agora eu vou colocar a cebola aqui também Eu coloquei só meia cebola aqui Pra essa quantidade E eu prefiro usar a cebola roxa Eu acho ela um pouco mais adocicada Um pouco mais suave Saborosa pra usar ela crua em uma receita Por mais que depois o nosso bolinho Vá ser frito e tudo mais Eu prefiro a roxa Mas também pode usar a branca Não tem problema nenhum Esse é o momento emoção aqui Cebola sempre me faz chorar Aqui pra essa quantidade Eu tenho 10 folhas de alga Dessa nori É geralmente o pacotinho Que vende no mercado É ele inteiro E é o suficiente aqui Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar na tesoura Que é a forma mais fácil De ter ela mais picadinha Aí eu faço alguns cortes assim Pra ficar mais fácil E aí eu venho cortando ela aqui Não precisa ficar nada muito certinho não Porque depois ela vai ficar toda enrugadinha A hora que ela entrar em contato Com toda a umidade aqui Não importa o tamanho dela É só pra ela não ficar muito grande mesmo Minha alga aqui parece bastante Mas ela vai sumir A hora que ela entrar em contato Com a umidade aqui do nosso babadinho Agora já vou pôr O meu azeite aqui O lemon pepper E um pouco do meu sal O sal eu vou deixar pra acertar Depois que eu colocar a farinha de rosca Aqui você pode colocar Um pouquinho de limão Do suco do limão siciliano Fica super gostoso No restaurante eu não coloco O limão siciliano Porque aqui a gente faz Uma grande quantidade de bolinho Pra semana E o limão siciliano Faria com que ele ficasse Um pouco mais sensível E não fica legal Pra armazenar por mais tempo Mas se você vai fazer Uma quantidade Pra fritar tudo na hora Assim Bota um pouquinho de limão Que eu quero Porque vai dar um toque super especial E olha isso aqui Dá pra comer assim mesmo É tipo uma salada Isso aqui ó Você coloca uma manga O suco ó Tá me dando até água na boca O suco do limão siciliano Vira quase um ceviche Fica maravilhoso Se você puder deixar Essa misturinha Alguns minutinhos Uma meia horinha Uma hora Aí descansando Ele vai pegar mais o sabor Antes de colocar os outros ingredientes Aqui eu já vou fazer tudo Mas normalmente Aqui no restaurante Eu deixo ela descansando Um tempinho E pegando bem o sabor Aí aqui Eu já coloquei A minha batata E eu vou misturar bem Olha essa massa Isso aqui dá pra comer Desse jeito Essa massa toda Do bolinho E olha essa textura Aqui parece que tá Parece que tá bom já pra enrolar Super consistente Mas não A gente realmente precisa Colocar Alguma farinha Seja a de rosca Que eu vou usar Seja uma farinha De mandioca Ou de arroz Pra dar a consistência Que a gente precisa Porque só a batata Assim Depois se você congelar Ou se você deixar pra depois Ele perde totalmente A estrutura Então sim A gente tem que colocar Essa farinha Pra dar uma secadinha Aqui na massa Aqui eu vou colocar A minha farinha Eu vou colocando A farinha aos poucos A umidade que a sua Batata vai ter Ela varia muito Depende muito Da batata Se de repente Você não encontra A batata asterix A batata asterix É aquela da casca Mais rosinha Ou se você não Sei lá Às vezes precisou Cozinhar na água Mesmo Tudo isso Altera a umidade Altera a quantidade De farinha Que a gente precisa Colocar Aqui na descrição Eu vou deixar A quantidade Da farinha Mas vai colocando Aos poucos E vai sentindo Massa pronta Olha isso aqui Eu deixei ela Descansando um pouquinho Porque eu acho Que pega um pouco Mais o sabor É importante Olha a consistência Disso aqui Olha isso aqui Para enrolar Ela fica super Super moldável É super bacana E aí o formato Do meu bolinho Do mar Aqui eu faço Com 35 gramas A unidade E aí eu faço Ele tipo Um quibinho Só que com uma pontinha Um pouquinho Mais afinada Que aí eu acho Que ele fica Com cara de peixinho Assim ó Eu gosto Mas você pode fazer Ele redondinho Pode fazer Ele no formato Que você quiser Agora eu vou fazer A minha massinha Aqui do empanamento Porque assim É o conjunto da obra Quando você vai fazer Um bolinho Que tute Um negocinho Não é só fazer Uma massa boa Ou um recheio incrível Tem que ser todo mundo E o nosso empanamento Faz toda a diferença Para o meu empanamento Eu vou usar Farinha de trigo Se você for fazer Sem glúten Dá para ser Com farinha de arroz Ou farinha de amêndoa Também Se você estiver rica Assim Aí eu vou colocar Cerveja Eu vou usar Essa cerveja Chiquérrima Aqui Da cervejaria Dádiva Uma cervejaria De mulheres Maravilhosa Que tem aqui Em São Paulo E aí Essa aqui É uma IPA Chiquérrima Que aí você já vai Fazendo bolinho Já vai Dando um golinho Meu Deus Que cerveja boa Imagina um bolinho Com essa cerveja Mas pode usar Uma cerveja Tradicional De mercado Mesmo Sei lá Uma Heineken Que é vegana Não sei o que Eu vou dar Mais um golinho Vou provar Para ver se está bom Para ver se vai dar Sabe o bolinho Vou misturar aqui Fazer essa massinha Isso aqui A hora que frita É uma loucura E aqui nessa massinha Eu vou dar uma temperadinha Nela também Vou pôr mais um pouquinho Do lemon pepper E vou pôr um pouquinho De sal Se você vai fazer Bastante bolinho Tem bastante coisa Para empanar Não precisa ser Só com a cerveja Faz Usa uma latinha De cerveja E vai completando Com água Porque assim Não precisa gastar Tanta cerveja E fazer tudo Só com cerveja E aí a textura Que eu quero É essa aqui Ela é meio Mais para o líquido Do que para o cremoso E aí dissolve bem A farinha aqui Então aqui A gente vai A nossa cadeia De produção Aqui Vou enrolando O meu bolinho É importante Que a gente enrole Os bolinhos Todos primeiros E depois Faça o empanamento Porque senão Fira uma meleca Não é legal Vou fazer O meu bolinho Aqui Para fazer Esse biquinho Eu vou afinar Aqui Nessa curvinha Da mão Eu encaixo ele aqui E aí o biquinho Fica perfeito Essa agilidade Aqui É de quem já Fez muito bolinho Do mar Sozinha Na época Do Boteco Vegan Enrolava Mais de mil Bolinhos Desse Em um dia Fica frenética Nos bolinhos Do mar Bolinhos Prontos Para empanar Eu mergulho Todo mundo Aqui Com uma mão Eu vou passar Ele aqui E jogar aqui E com a outra Eu empano Assim você fica Com uma mão Sequinha E a outra Melecada Tem gente Que prefere Puxar ele Aqui Com um garfo Ou com uma escumadeira Eu gosto De fazer tudo Na mão Mesmo E ter um controle Maior Da quantidade De Desse creme Que vai vir E da quantidade De farinha Também Meus bolinhos Empanados Olha que coisa Mais linda Agora eu vou levar Eles ali na cozinha Para fritar Eu vou fritar na fritadeira Mas se você for fritar No óleo Na panela normal Que é o que provavelmente Você vai fazer Porque eu acho Meio que isso Tem uma fritadeira elétrica Em casa Então você vai fazer o seguinte Coloca o óleo Para esquentar É Tem que ser imerso no óleo Dá para fazer assado? Dá Mas ele não vai ficar Com a mesma crocância Com o mesmo dourado Não vai ficar Incrível Dá para fazer na airfryer? Dá Mas também não vai ficar Com essa crocância Absurda da fritura Então o que eu estou ensinando Aqui para vocês Para ter o resultado O que eu tenho aqui É óleo Em imersão E o óleo Ele tem que estar ali Mais ou menos Nos 200 220 graus Ele frita super rapidinho A batata já é cozida A jaca já é cozida Todo mundo já está cozido Então é o tempo Para descer O dourou Subiu Está pronto Porque aí vai ficar Com aquela casquinha crocante E macio por dentro E olha só Quem já está aqui Fritinho Crocante Maravilhoso Deixa eu abrir aqui Só para vocês sentirem A crocância Absurda E a maciez Que fica por dentro E você faz assim Uma apresentação bem linda Com limãozinho Com uma pimentinha E olha que coisa fofa E olha isso aqui Eu vou ser obrigada A comer um Um pedacinho aqui Na minha pimentinha Porque esse bolinho Ó Estou com água na boca É uma das minhas coisas preferidas Aqui do pícola Tem nem palavras Porque é muito bom E não cansa Já fazem Quase sete anos Que eu faço esse bolinho E é uma das coisas Mais maravilhosas Estou meio perdida Para caralho Então ó Bora já colocar Esse bolinho aqui No seu repertório Aí da cozinha Se você não tiver Jaca Com acesso tão fácil Dá para fazer sem também Só com a batata E a alga Eu coloco a jaca Porque ela deixa Por dentro Uma texturazinha Com aqueles fiapinhos Que fica muito semelhante Ao do bacalhau E eu acho isso incrível E quem come fala Meu Deus Não tem certeza Que isso aqui não é de peixe Então é essa a ideia Tirar essa frase Das pessoas Então Claro Não deixa de se inscrever Aqui no canal Deixar o seu like Porque tenho certeza Que você amou Essa receitinha Esse vídeo E também o seu comentário Com muito amorzinho Para a gente E claro Acompanha a gente Lá no Instagram Arroba Camilipicoli E arroba Vedaguando Que a gente compartilha Muita coisa boa Por lá também Tchau 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 Tchau